Então galerinha, mais um vídeo no canal, espero que todo mundo curta aí galera, lembrando que se você for novo não se esqueça de se inscrever, já apertar o botãozinho de gostei pra tá me ajudando E não se esquecer de ativar o sininho da notificação pra você receber os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então vamo que vamo Hoje eu tô trazendo mais um carro pra vocês aí, e o nome do carro aí que eu tô trazendo pra vocês hoje é o Ford F-150 Raptor Fate Jones É assim que se fala, eu acho, vou tá deixando o nome aí no título, mas é um carro off-road aí muito monstro mesmo E corre que ele vai sumir galera, e depois não vai pegar mais, ele é especial E a localização, como vocês podem tá vendo, é bem aí ó, vocês vão ter que apertar o triângulo, o Y nesse posto, pra tá dando um respawn rápido aí E depois vocês vão seguir aí, como eu tô mostrando, seguir pela salinha do meio aí, tá ligado? Que aí vai ter, nisso que você seguir ela mano, vai ter uma rampa gigante, você vai rampar nela, vai cair, vai virar pra esquerda ali, vai descer a rua e vai encontrar o carro abandonado Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí, vou deixar a musiquinha de fundo aí, então é isso aí, ficando pra cá Valeu, eu falei, fui, deixa o like galera, tamo junto Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela, não venha com papim de namorar, tu gosta dos carinha que não presta, é, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo, não vem dano de maluca não, é só um pente e rala mozão Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela Tava com ela 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 P likely是 p de Transcrição e Legendas Pedro Negri